Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham, através dos veículos de informação referidos, nossos votos de muita paz. O notável psicólogo russo Pedro Auspensky, discípulo de Gurdjieff, fazendo o estudo da sociedade contemporânea, dividiu-nos em dois grandes grupos. O primeiro deles foi denominado como o grupo de pessoas fisiológicas, aquelas que vivem as sensações básicas da boca para baixo, alimentam-se, dormem e praticam sexo. E aquelas outras que, nada obstante manterem essas manifestações basilares, também amam. São portadoras de ideais, anelam pela felicidade. Na linguagem kardeciana, realizam o desenvolvimento intelecto-moral, fomentando o progresso da humanidade. Aseverava, então, Pedro Auspensky, grande companheiro de Gurdjieff, que o número das pessoas fisiológicas é expressivo, chegando quase a 80% da população terrestre. Enquanto que as pessoas psicológicas, aquelas que são constituídas também de emoções superiores, fazem parte em uma média de 15% a 20%, e que são esses indivíduos que proporcionam progresso, ajudam no desenvolvimento moral e trabalham para minimizar as vicissitudes e, naturalmente, tornar a criatura feliz e realmente plena. Mas, para que façamos parte do grupo das pessoas psicológicas, aquelas que temos as sensações basilares e também amamos, é indispensável o desenvolvimento da consciência, que na psicologia foi um capítulo muito difícil de ser interpretado pelos estudiosos. Coube a Carl Gustavo Jung, na década 1950-1960, dar-nos uma ideia da consciência do seu ponto de vista. Ele narra, no seu retrato autobiográfico, que certo dia, ele sentiu algo que o segurou pelo cogote, palavras textuais, como se fosse um espírito, e o levou a escrever interminantemente, durante três dias e três noites. Nesse período em que ele esteve em semitransa, ele escreveu uma pequena obra, a qual deu nome, resposta a Job. Job é aquela personagem mitológica da Bíblia, que tendo alcançado o êxito, foi experimentado por Deus, a solicitação do espírito do mal, para que pudesse testá-lo, a fim de verificar se ele seria fiel na expiação, quanto devotado ele era na abundância. E nesse livro admirável, Jung refere-se que a criatura humana atinge o seu nível de consciência quando o ego toma conhecimento dos seus conteúdos psíquicos. É que vale dizer que é naquele momento quando nós descobrimos o que devemos fazer e podemos. O que podemos fazer e devemos, porque nem tudo o que nós podemos fazer, devemos realizá-lo. Da mesma forma que nem tudo o que nós devemos realizar, podemos executar. O momento da consciência, portanto, é esse discernimento entre o bem e o mal. E Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina espírita, nessa dicotomia de natureza sócio-filosófica, perguntou às entidades venerandas o que é o bem. E os espíritos nobres redarguiram. É tudo aquilo conforme a lei de Deus. E o mal? É tudo aquilo que se lhe opõe. O que é conforme a lei de Deus. É aquilo que se encontra exarado no estatuto do amor. O amor é, portanto, a expressão mais elevada do código universal da misericórdia divina para todo o cosmo e, naturalmente, para as criaturas humanas. Todos os seres, e em especial os seres animais, uma que outra exceção, trazem as marcas dos instintos básicos. E é principalmente uma característica o aparelho genésico. O sexo faz parte da vida. Embora haja reprodução assexuada, é comum observarmos que o sexo é um dos departamentos orgânicos de maior relevância no reino animal. coube a Sigmund Freud, o notável pai da psicanálise, descobrir o sexo e dele retirar os tabus, as castrações religiosas, os mitos, para demonstrar que o ser humano, na sua acepção pessimista, nada possui de divino, é um animal sexual. E esse animal sexual transita entre duas porções, Eros e Thanatos. Eros seria a representação mitológica grega do amor, Cupido, que ele vai colocar como sendo a libido. e Thanatos, é a morte, a desintegração, o tormento, a sede implacável. Essa necessidade que é mais da mente do que do organismo. Resultado do uso que se aplica à organização reprodutora. Dessa maneira, a partir do eminente mestre da Universidade de Viena, o sexo deixou de ser algo proibitivo, negativo, imundo, pecaminoso, para ser uma função orgânica, através da qual o prazer constitui o momento de êxtase, a fim de nos ajudar no processo da reprodução. A tradição, através de alguns teólogos frustrados, profundamente cheios de conflitos, havia estabelecido que o exercício sexual, e até hoje, em algumas doutrinas ortodoxas, deveria ser condenado. Porque se trata de um exercício imundo. E, nada obstante, o apóstolo Paulo, na sua carta número 14 aos Romanos, versículo 14, assevera com propriedade que uma coisa somente é imunda para quem tem a mente imunda. Para esse, aquilo é imundo. Referia-se Paulo às abluções, a necessidade dos cuidados com a higiene antes da alimentação. Mas, por uma extensão perfeitamente compreensível, a questão da imundícia, a questão do pecado, a questão que se opõe à função sexual dentro dos padrões da consciência, da retidão, do dever, é, naturalmente, resultado do transtorno de mentes viciadas. A função sexual é uma das belas características do ser animal. E, particularmente, no ser humano, pode-se dizer que ela constitui o dínamo gerador de alegria, de transtorno, de júbilo, de conflitos, de plenitude e também transtornos de natureza emocional. Um grande número de portadores do transtorno neurótico, depressivo, bipolar, da área da afetividade, tem suas raízes na função e no conflito sexual. Coube a doutrina espírita, libertando-nos da ignorância e demonstrando que todas as funções de que dispomos têm finalidades precípuas, básicas e dignificantes, tornar o sexo tão normal, tão nobre e tão santificado pela função que exerce a de perpetuar a espécie através da reprodução. e o prazer com que a divindade o adornou é para que o amor esteja acima do apelo da libido, da necessidade fisiológica, do impulso e a se possa caracterizar pela ternura, pela afabilidade, pelo antes, pelo durante, pelo depois. a mim sempre me chamou a atenção na cinematografia do passado e na atualidade, quando as pessoas, a partir dos anos 60 do século e milênio passados, começaram a libertar-se dos tabus sexuais e fazerem desaparecer das páginas da biologia as fantasias míticas de que as criaturas eram conduzidas pela cegonha, nasciam nos repolhos e etc. Dentro da função de que o sexo era uma coisa indigna, que não podia ser sequer pronunciada a palavra. Eu nasci numa família modesta, meu pai era do século XIX e as tradições eram muito rigorosas, constituíam uma verdadeira imoralidade a expressão sexo, porque logo levava o indivíduo às conceituações vis do intercâmbio sensato e animal existente entre os seres promíscuos e portadores de distúrbio de conduta. Nesse ambiente eu fui educado, havendo professado a religião que dominava em nossa cidade e que respeitamos muito, a religião católica, eu via no sexo uma forma punitiva da divindade. E é quando Deus me concedeu a benção de adentrar-me pelo oceano formoso da doutrina espírita, logo a minha mente juvenil. A questão sexual começou a tomar aspectos tormentosos, porquanto eu conhecia a obra de Allan Kardec que já tiveram oportunidade de ler, desde o livro dos Espíritos a obra básica e depois o livro dos Médiuns para atender os conflitos, os transtornos paranormais de que eu era objeto, que a função sexual exerce um papel fundamental no desenvolvimento moral do indivíduo e das suas faculdades parafísicas. Deus me tendo conseguido assumir a honra que reconheço não merecer, de reconhecer o venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, no mês de março de 1948 em Belo Horizonte, logo comecei a pensar como é que esse homem que havia sublimado as suas funções conseguia viver jovialmente, solteiro, com uma vida transparente como um raio de sol, com a dignidade e a ternura que lhe eram características básicas e, no entanto, naturalmente experimentando a presença do espinho na carne. Essa expressão eu havia retirado da biografia do apóstolo Paulo, o jovem Saulo, sonhador e dedicado às letras bíblicas. Ele que havia sido rabino e houver entregado a sua vida à lei mosaica, aguardando o momento através da castidade para procriar por intermédio do matrimônio, de repente é tomado pelo turbilhão dos conflitos que o avassalam e torna-se adversário de Jesus. Mas porque Jesus é o amor inefável e a representação da divina misericórdia busca-o nos areais ardentes do deserto e convoca-o para a tarefa sublime do apostolado da divulgação. E o jovem está sem ser que mais tarde adotará o nome latino de Paulo mantém a dignidade a castidade para poder ser fiel aos ensinamentos de Jesus e poder predicar o amor sem o tormento da libido nem os desvios de conduta disfarçados pela hipocrisia. Mas ele terá um dia a oportunidade de dizer eu tenho um espinho na carne. É natural que os venerandos teólogos procurarem interpretar qual seria o espinho na carne daquele homem arrebatado que mais de uma vez se ofereceu um holocausto de amor arriscando a própria vida para demonstrar a excelência da mensagem do mestre e a força da ressurreição qual seria esse espinho na carne e na minha infantilidade ou jovialidade ou ignorância comecei a pensar que na sua condição de ser humano ele também era portador do conflito sexual por mais devotado que fosse a Jesus a matéria tem os seus impulsos as suas funções as suas necessidades e é lógico que ele sentisse impulsos conscientes inconscientes no estado de lucidez nos momentos oníricos e muitas vezes constrangendo-se o não por não poder superar aquilo que seria uma tentação na tradição teológica a tentação da carne então eu acreditava que ele tinha no seu corpo jovem arrebatador que ele levava ao sacrifício para exaurir o excesso de forças aquele espinho também eu como todo jovem carregava o espinho na carne e graças as proibições as castrações as imposições ancestrais a que me adaptara através de uma vontade férrea impunha para poder manter-me fiel aos postulados doutrinários quanto me fosse possível é nesse momento que eu encontro o venerando apóstolo Xavier e tendo abraçado em Belo Horizonte numa tarde inesquecível de terça-feira quando ele salta provindo de Pedro de Opoldo para visitar uma família muito querida na cidade da capital mineira ali ao lado de avelhos e venerando os amigos como Martins Peralova Ederlino Sarroriz Arnaldo Rocha vejo o saltar do automóvel e deslumbro-me a sua figura carismática o seu olhar de ternura a maneira mineira de tratar ele foi abraçando todos que nos encontrávamos no semicírculo deslumbrados com a sua chegada e quando chegou-se até mim apertou minha mão e falou-me Olá Divaldo eu não desmaiei porque não me lembrei ele me conhecia sem nunca nos termos visto fisicamente e aturdido eu perguntei mas Chico como é que você sabe que eu sou eu que pergunta profunda ele então sorriu e disse pegue aqui na asa meu filho e vamos fazer uma viagem muito longa vamos conversar muito foi o início ou reinício de uma afetividade que adorna a minha vida de bênçãos de lembranças e de diretrizes que jamais se apagarão depois daquela convivência inolvidável ele tendo que se despedir para voltar a pequenina Pedro Leopoldo disse-me na sexta-feira e no sábado nós temos atividades eu gostaria muito de recebê-lo em minha casa se você não tiver compromissos e eu não os tinha graças a Deus eu teria muito prazer de recebê-lo Divaldo vá até lá para nós conversarmos meu Deus eu nunca vi uma distância tão grande entre terça e sexta como naquele dia por mais que eu me agitasse o tempo não passava porque quando esperamos e disse muito bem o pequeno príncipe se tu dizes que vens às quatro eu te espero desde as duas quando estamos esperando o tempo parece que de propósito vai mais lento e quando estamos felizes o tempo parece que é de pirraça passa muito mais rápido chegou a sexta-feira e nós fomos éramos quatro amigos do sexo masculino ao meu lado constituindo o número cinco e fomos para o almoço almoço que se deu na residência da sua irmã dona Luísa também alma de Escol que era um dos anjos afetuosos ao lado do médium Xavier estávamos sentados à mesa e a minha mente esfervilhava de perguntas e ao mesmo tempo de conflitos por causa da timidez como é que eu iria perguntar a Chico algo sobre sexo essa imoralidade meu Deus o que ele iria pensar de mim a respeito de mim porém não foi necessária muita preocupação porque ele se havia constituído um grande servidor foi ele quem a todo nos serviu jovial e abundantemente ele achava que nós nos deveríamos alimentar bem para que a máquina pudesse atender as funções para as quais havia sido elaborada e enquanto almoçávamos ele dialogava sem cessar ele narrava experiências luminosas ele falava sobre isso e aquilo mas a minha cabeça na monoideia e o sexo como é que você vive Chico pelo amor de Deus me liberte porque esse sexo não está no aparelho genésico está na minha cabeça e eu me sentia o ser mais vivo que existia na face da terra é claro que eu não pensava no exercício do sexo eu somente não sabia como é que deveria comportar-me qual era a conduta mais saudável para manter a castidade a pureza de sentimentos e ele me olhava de quando em quando e ria e eu dizia só pode ser sadismo porque ele deve estar captando meu pensamento e não diz nada por fim o almoço terminou e quando nós saímos havia uma laranjeira em flor que desatava perfumes daquele oceano de folhas verdes a floral vilitente era uma benção de Deus e dirigindo-me a sua casa que se comunicava com a de Dona Luísa e o senhor Lindolfo Pedro Quintal ele deteve-se sob aquela laranjeira de beleza incomum e de perfume sazonado e agarrou um pequeno cacho como se fosse romper o cacho para me dar infelizmente eu era muito presunçoso eu digo ai ele vai me dar a flor de laranjeira não não me deu ele só segurou e sorriu para mim e disse tudo em a natureza é uma função sexual eu fiquei petrificado André Luiz está dizendo que a raiz desta planta que se introduz na intimidade da química inorgânica do subsolo resulta de uma função sexual da qual a água transforma-se em madeira o adubo se transforma em vida e aqui estamos com a flor e o fruto e durante 40 minutos sem parar ele fez uma abordagem da sexualidade da função sexual para o deslumbramento de nós cinco que estávamos paralisados e falou que o sexo é benção de Deus da mesma forma que o estômago e o pulmão de igual maneira que o órgão da sensibilidade esse órgão que pulsa desde 20 dias após a fecundação e não para nunca dando-nos uma lição a respeito do trabalho que deve ser incessante quando para chegou o momento de retornar à pátria eu tentava memorizar cada palavra impregnar-me do perfume da essência daquilo que ele falava livrar-me dos tabus arrebentar os preconceitos que me engessavam na ignorância e ele falava e falava até que transcorrido este largo período ele libertou o ramo verdejante florido em branco tocou no meu ombro sorriu e disse a resposta de André Luiz às suas interrogações meu filho abraçou-me e levou-me à intimidade do seu lar foi trabalhar e naquela noite após as atividades habituais já pela madrugada do sábado quando nos preparávamos para deitar-nos ele me perguntou então está mais tranquilo? e eu disse eu estou realmente esclarecido porém não estou tranquilo e por que não? porque André Luiz falou tudo mas ele não disse como é que eu devo me comportar para proceder bem e para estar pleno sem nenhum conflito que aliás é impossível na terra mas pelo menos sem os tormentos que a função sexual provoca nos jovens eu estava com 21 anos de idade uma organização fisiológica exuberante embora não praticasse os exercícios acadêmicos era um lutador que trabalhava muito e necessitava de uma diretriz de segurança para colocar o sexo no aparelho genésico e o pensamento na misericórdia de Deus então ele sorriu e me perguntou gostaria que ele contasse a minha experiência eu então segurei o queixo para não cair e disse era exatamente o que eu desejava sentamos-nos e ele disse todos nós passamos por conflitos quando era jovem e então entra aí a alma canora e boa de Chico Xavier ah meu filho quando eu cheguei a esse período de turbulência quando a glândula pineal se encarrega de liberar alguns dos hormônios da sexualidade eu fiquei tão animado como você não imagina eu sou sempre de temperamento cálomo e eu anuía por ser também de temperamento cálomo mas quando acendeu o fogaréu estávamos a saltitar embora a aparência fosse de serenidade e muitas vezes eu não sabia o que fazer eu tinha conhecimento da higiene moral que deveria aplicar a minha função sexual e muitas vezes aos domingos eu ia para as matas aqui de Pedro de Opoldo e gritava e um dia em ano eu me disse se você quer carícia abrace as árvores eu queria outra carícia não necessariamente acariciar um vegetal mas ele se abraça as árvores e você poderá receber uma prana as demandações da clorofila a vida e aí abraçava as árvores e eu ia meu Deus eu não aguento mais tenho a misericórdia de mim irmã árvore e árvore não podia fazer muito certo dia o benfeitor amado me disse qual é o seu problema Chico Xavier o meu problema meu irmão o meu problema ora é o problema de todo mundo como é que eu devo me comportar para manter-me saudável eu não sou casado não tenho namorada que tempo maravilhoso quando se tinha uma namorada namorava-se 40 anos casava com a idade de 60 e com 70 morriam os dois agora não os meus netos dizem não tio isso é do período dos dinossauros agora é cheguei e fui eu digo foi para onde meu filho para qualquer lugar mas já cheguei e já fui embora eu digo ninguém namora ah namora a gente olha e faz olá tchau é o namoro é o tempo que dura o namoro eu disse mas deve ser tão rápido mais rápido do que o senhor pensa tão rápido que a gente não lembra nunca mais do outro nem ela nem ele e pergunta o nome não tio não dá tempo é assim chegou já foi mas naquele tempo havia o namoro era tão bonito e meus pais ainda tiveram um namoro mais bonito do que eu porque como não podia conversar dialogavam através de flores olha que romance o homem levava uma cesta de flores a mulher ficava na janela e ele apresentava uma rosa está dizendo eu te amo como esta flor e ela de lá apresentava um cravo aproveita a vida alma querida então o Chico me disse Emmanuel perguntou vou te contar uma história Chico havia um rei que morava num lugar precioso o seu reino era constituído de bênçãos tudo nele florescia a alegria era imensa e ele governava todo o reino com sabedoria e propriedade passaram seus anos os seus celeiros estavam abastecidos e todos no reino eram felizes repentinamente começou a haver uma transformação no reino e ele reuniu os seus ministros e apresentou que notava alguns distúrbios aqui e ali no meio da massa e um velho sábio conselheiro disse-lhe senhor é necessário dialogar com o povo mas eu sou o rei eu não tenho que dialogar com ninguém senhor o povo é muito exigente e não pode haver nada pior do que a fome mas fome no meu reino os meus celeiros estão abarrotados para as minhas tropas a fim de que nos possamos defender dos inimigos daqueles que aparecem nas fronteiras tenho que cuidar da segurança do povo e o velho sábio disse mas o povo tem fome e a fome não tem caráter quando o estômago grita os sentimentos se pervertem a mente se oblitera e o sentimento avança mas o rei não dava importância a situação foi ficando mais grave o rei começou a experimentar inquietações e certo dia enquanto se banqueteava com a corte uma pedra atrevida arrebentou a vidraça e caiu sobre a mesa do rei era o povo que houver invadido o jardim e que clamava por pão necessitava de trigo tinha sede tinha fome passava necessidade então o rei assustou-se e o sábio ministro disse majestade eu já vos adverti chegou o momento clímax o povo vai invadir o palácio e destruirá tudo inclusive a vossa e a vida da família real mas que farei ide até a janela e falai ao povo que está amutinado mas eles me apedrejarão com certeza é o risco que sua majestade deve correr acercar-vos da janela e ali da sacada confessar-vos falar-vos das vossas dificuldades dizer ao povo que não é tão fácil ser rei administrar é um desafio é uma missão sagrada muito difícil mas o povo não me dará chance mas a responsabilidade é de vossa majestade ide o rei levantou-se algo atormentado abriu a janela e o povo descarregou uma vaia ele pediu silêncio manteve sereno e alguém gritou ouçamos o que ele tem a dizer esse perverso que decretou a nossa morte pela fome ouçamos o que ele tem a dizer e então ele começou a dizer não pensem que eu sou tão feliz quanto pareço é claro que sobre a minha mesa o pão é abundante exceto que me não falta o alimento mas as minhas noites são indormidas eu penso no meu povo eu me dedico horas a fio para encontrar as melhores soluções eu sei que os meus celeiros estão abarrotados para as tropas a fim de preservar a paz evitando a guerra mas mas eu compreendo a vossa situação eu vou mandar abrir alguns celeiros para fartar-vos de alimentos mas usai o alimento com tranquilidade procurai ser comedidos todo desperdício leva a miséria e a necessidade e falou e falou e o povo aplaudiu e houve paz no reino desde aquele momento entendeu Chico? não senhor não entendi absolutamente nada você é o rei o seu corpo é este reino as cento milhões de células que o constituem durante a infância estavam no desenvolvimento da fatalidade biológica no momento da adolescência da puberdade começaram a despertar para suas fontes reprodutoras e naturalmente começaram a clamar por alimento você tem negado por causa dos seus ideais mas a fome do intercâmbio sexual é muito grande e o aparelho genésico clama pelo socorro ele tem necessidade de permutar hormônios e você terá que o atender mas como? tendo uma vida insensata tendo relacionamentos não morais não legais não em absoluto existem as funções de vários aspectos entre outras a função da sublimação o organismo é um aparelho autossuficiente que o espírito rei pode trabalhar manipulá-lo através da vontade porque não é a carne que tem necessidades é o espírito que tem anseios anelos necessidades dubiadades fraquezas mas também idealismo já que o povo as suas células estão pedindo alimento vá à sacada do palácio converse com elas e diga eu não lhes posso dar o alimento que vocês querem mas eu me dedico ao exercício da mediunidade eu trabalho para procriar vidas eu trabalho para poder construir seres eternos para a humanidade ajudem-me já que eu lhes não posso oferecer o alimento específico que me exigem e vocês são energia transubstanciemos essas energias em forças para a psicografia dos momentos em que eu vou me dedicar ao intercâmbio mediúnico poderemos ter a coabitação eu entrarei em transe vocês veem até as minhas glândulas endócrinas específicas atingem meu sistema nervoso dê uma vitalidade e assim desgastam os excessos e nesse intercâmbio de forças todos nós desfrutaremos de paz e como farei faça silêncio silêncio interior penetre no âmago do ser vá até o aparelho genésico e você verá que as células movimentam o ser elas têm consciência Emmanuel antecipava uma tese notável de Harvard demonstrando que as nossas células são identidades individuais que têm uma consciência própria que têm a memória da reprodução para repetir sempre com as mesmas características regidas pela grande memória da individualidade da consciência e então Chico me narra agora com lágrimas nos olhos na primeira oportunidade concentrei-me fiz um imenso silêncio interior e comecei a descer mentalmente até o aparelho genésico conseguindo ver o meu organismo interiormente e chegando às glândulas genésicas tive a oportunidade de ver aquele oceano em rebuliço as células movimentando-se e então eu disse assim meninas tenham calma eu irei ajudá-las não conforme vocês me pedem o socorro mas consoante eu posso proporcionar nesta reencarnação eu vou dedicar a minha vida ao ministério da mediunidade e necessito ter forças vocês são verdadeiras usinas no momento em que eu tenho de trabalhar com o senhor Jesus venham preencher as minhas carências subam desgastem-se penetrem no meu cérebro escorram pelas minhas mãos e fui falando e percebi que elas se foram acalmando silenciando e parecer anuir a partir daí no momento em que eu começo a orar eu suplico a Deus que me proporcione o sexo dignificado a colaborar comigo na mediunidade e sinto de valdo um calor que sobe suavemente e vai tomando conta do meu corpo então o braço dispara a mente se alarga desdobre do corpo e acompanha o que se passa ao lado dos benfeitores espirituais e a partir daquele momento instrumentalizado pelo venerando apóstolo eu comecei a tentar conversar com as minhas células só que as células mineiras são diferentes das células baianas porque afinal de contas o orgulho que os paulistas têm de citar os baianos como sendo responsáveis pelos desastres da grande capital ouvidados de que foram os baianos que a construíram eu gostaria de congratular me com os mineiros que também são baianos eram baianos que iam para São Paulo e não aguentaram ficaram em Minas Gerais e então ali calmamente criaram uma cultura uma civilização então as células baianas em mim eram mais rebeldes mas eu as fui domesticando conversando conversando dialogando recebendo as energias da transcendência para poder transformar em forças esse campo de energia que hoje é fundamental para todas as criaturas porque o sexo é responsável por tragédias se nós compulsarmos a Bíblia teremos ocasião de ver a história de Sessão e da Lila o misto de mito e de realidade era o amor da libido o desejo sexual puderemos recordar de Cleópatra com a sua sede de poder oferecendo-se a Júlio César o conquistador na sua barca nas águas do Nilo tendo com ele um filho e mais tarde oferecendo-se a António tendo com ele gêmeos e terminando a experiência sexual na tremenda tragédia do suicídio de ambos no assassinato de César nas desgraças que houve entre Sessão e da Lila a Filisteia e o Judeu se avançarmos um pouco através da história puderemos ver a narrativa de Shakespeare a respeito de Romeo e Julieta acionados pelo amor da libido mas também podemos recordar da grande tragédia que foi o amor de Abelardo e Eloísa que surpreendidos pelo tio dela mandou emasculá-lo depois que eles haviam tido um filho de maneira ilegal para que ele se transformasse no extraordinário ético e pudesse ser na filosofia do século XI um dos maiores pensadores depois da emasculação quando ele escolheu um monastério e ela escolheu uma casa conventual mas era também um amor agora misto de libido de ternura infinita poderemos recordar igualmente esse amor platônico de Dante e de Beatriz do homem idoso e da jovem que desponta mas o amor sublime de Jesus e Maria de Magdala a ternura daquela mulher que era atormentada por espíritos perversos e que ao vê-lo disse-lhe Rabone eu te darei a minha vida e deu-a em um leprosário para depois partir e desencarnar na residência de João e Maria em terras muito distantes esse amor transcendente da antiga meretriz com o lírio imaculado que na montanha reverte a ordem natural da humanidade mas também podemos rever esse sentimento de amor transcendente em Francesco Bernardone e em Clara daquela ternura infinita em que os dois se unem para poder viver o reino dos céus na terra e a verdadeira plenitude que somente o amor pode oferecer mas é natural que na nossa condição de criaturas humanas o amor deva desempenhar um papel fundamental através do qual o exercício do sexo sim mas a presença do amor também quando falamos na necessidade de manter uma vida casta e cauta podemos referir nos que os amores que unem dois individuos e que os levam a lutar pelo próprio bem pelo bem da humanidade é um regime de castidade a castidade desse ponto de vista filosófico em que me detenho não é a ausência do conúbio sexual não é a abstinência porque se pode manter a abstinência através de vários conflitos da personalidade de vários traumas do passado como do presente e ter a alma corrompida pela insensatez pela vulgaridade e pelo autismo e podemos ter um relacionamento saudável ter a nossa família abençoada pelo amor eu me referia há pouco sobre sobre a libertação da função sexual e comecei a ter choque quando assisti a alguns filmes do passado em que a mentalidade americana dizia antes da comunhão sexual o uísque e depois um cigarro então comecei a perceber a degradação da função sexual para a banalização do sexo na atualidade já não nos referimos mais ao erotismo porém ao sexismo ao abuso ao desgaste ao invés do sexo ter sido preparado para a vida a vida parece que agora submete ao sexo fala-se em sexo virtual fala-se em sexo fixo fala-se vive-se apenas o erotismo que exaure as criaturas que as desconcerta porque exaurindo essas energias fonte de procriação fonte de vida é claro que o indivíduo se desconecta com os centros básicos da espiritualidade superior e se torna somente o que Freud disse com amargura um animal sexual chegamos ao descalabro neste ano de na cidade do Salvador durante o carnaval a prefeitura que deve enfrentar muitos problemas na área da educação da saúde do trabalho da recreação haver colocado num dos bairros mais elegantes da cidade uma espécie de dirigível a 15 metros do solo para que se pudesse exercer a função sexual com os cuidados exigíveis hoje para evitar o contágio da AIDS e o contágio da tuberculose e o contágio de outras enfermidades sexualmente transmissíveis será que não vale? somente a AIDS é que este grande terror mas aquele dirigível tinha a finalidade de baixar e entrar num casal a pessoa podia eleger que ele aprovesse para fazer o que quisesse durante 10 minutos o balão subia e durante 10 minutos o indivíduo descia as licenças mais perturbadoras estimuladas pelas drogas mas somente dispunha de 10 minutos porque a fila era imensa dos atormentados a que ponto chegou a nossa cultura de podermos praticar pública e cinicamente nem a função sexual mas o sexo degenerado das nossas perturbações e até me recordo de um fato histórico quando Cláudio imperador e Messalina que se tornou célebre pela devassidão optaram certo dia por entregar-se ao sexo até o máximo ele elegeu as 10 mulheres mais famosas de Roma e ela os 10 legionários mais fortes e durante aquela noite deixaram-se arrastar pelas licenças morais pelo abuso da função e quando ao amanhecer ele consegue levantar-se da cama cambaleante vai visitar a esposa amante e lhe pergunta então satisfeita e ela redarguia não cansada porque o sexo sem amor não planifica é exatamente o amor que constitui o estímulo dizíamos antes não o isque que é vasodilatador mas a carícia a ternura esse diálogo que seria da minha vida sem a sua companhia você é o ser que Deus me permitiu para ajudar-me na escalada difícil da ascensão e o outro masculino ou feminino enternecido ter lágrimas nos olhos envolver-se na ternura até o êxtase e depois não o cigarro como quem está livre de uma coisa desagradável a gratidão para o repouso para o sono que refaz as forças que auxilia no fenômeno da recomposição da energia o sexo é bênção de Deus que deveríamos preservar com a mente saudável sem os filmes eróticos sem o excesso do uso que se transformou num abuso então é necessário colocar na função sexual a presença da consciência é indispensável estabelecer que a consciência é fundamental no exercício sexual para que não tenhamos sexo com culpa sexo como fuga sexo como necessidade de afirmação eu me recordo muito de uma frase dos tempos passados você não é homem não cara e para a pessoa provar que era homem tornava-se um canalha ainda me recordo de minha infância porque por incrível que pareça as pessoas idosas já tiveram infância embora muitos não acreditem o primeiro cigarro que eu coloquei na boca eu estava com 5 anos morava numa casa de grande quintal havíamos colhido feijão e as cascas atiradas ao terreiro e o feijão enrolava-se e estava com um grupo de companheiros satanases e um deles que tinha 7 anos puxou de um cigarro de palha de feijão e começou a fumar e olhou para mim e disse assim você fuma Divaldo? eu disse não porque eu me levei de minha mãe que era baixinha e mulher baixinha é terrível as altas são como trovoadas muita trovoada como houve pouca chuva mas as pequeninas são terríveis já começa chovendo e minha mãe que tinha olhos verdes como os do Raul muitas vezes eu fico pensando será que não é Raul que é filho dela e não eu que eu tenho uma inveja terrível daqueles olhos e muita gente ela enxergava o que não devia principalmente o que não devia e eu disse não eu não fumo eu disse então você não é homem porque todo homem fuma e eu para mostrar que era homem peguei uma palha de feijão botei na boca ele acendeu e eu dei a baforada quando dei a baforada a fumaça entrou pelo pé de espírito saiu pelo corpo astral entrou novamente para o outro lado eu fiquei tonto e corri para casa gritando mamãe todo homem grita mamãe e quando eu fui passando na direção do banheiro ela estava na porta me segurou pela orelha ela dizia Deus colocou a orelha na criança para a mãe poder pegar passa correndo e a gente volta dançando balé na ponta do pé e então graças a Deus naquele tempo havia palmada bem, não só palmada lá em casa meu pai tinha um psicólogo um psicoterapeuta ele ficava pendurado atrás da porta e tinha três ramificações quando nós fazemos qualquer coisa ele vá buscar um psicoterapeuta e durante três minutos havia uma sessão com catarse e nós ficávamos curados eu imaginei o que a mãe ia fazer quando eu passei que ela puxou pela orelha eu pálido ia correndo ao banheiro ela disse para onde vai eu disse ao banheiro vá e volte este volte foi uma tragédia porque eu voltei trêmulo e ela disse ah o que é que o senhor anda fazendo esse senhor não era do Gil não era ofensa mesmo o que é que o senhor anda fazendo eu disse eu nada mãe nada como aonde você estava ali ali aonde ali tem nome ali mãe ali aonde embaixo do cajueiro com quem com os meninos quais meninos fulano beltrano ciclano fazendo o que nada nada o que é nada é eu fumei não me não me diga fumou o que palha de feijão meu Deus venha cá meu filho eu digo a brandeia velha sente aqui chamou meu irmão mais próximo vai ali no terreiro e cate todas as palhas de feijão que encontrar por ano sexto para poder fumar na minha frente eu disse mãe eu vou morrer ela disse vai mas nunca mais o senhor vai fumar então meu irmão como todo irmão generoso trouxe colocou ali o meu destino e ela disse agora fume eu disse mãe mas não tem fósforo vá buscar ali um tição de fogo que são os fósforos de pobre aí veio meu irmão com tição alegre disse bota o feijão na boca eu disse mãe a ternura do amor ela passou a mão pela minha cabeça meu filho não faça isto nunca faça as ocultas o que você não é capaz de fazer as claras fumar é um vício que mata o indivíduo que fuma é um suicida você deseja suicidar-se não então prometa a sua mãe que nunca mais você fumará eu abracei essa mulher veneranda e nunca mais permiti-me a queda no tabagismo mas também assim foi em outras funções inclusive da função sexual Deus se entregue meu filho às aberrações mesmo mesmo quando seus colegas convidarem-no para você provar que é homem ainda um bordel prove que você é homem não indo porque somente os indivíduos de caráter é que tem a força necessária para dizerem não e foi através dessa escola do exemplo que me nascerá a consciência da função sexual e me recordo um dia parafraseando Chico Xavier quando ele me narrava que estando psicografando chegou um amigo dos velhos anos de Pedro Leopoldo e ao terminar a reunião disse Chico que lamentável veja-me eu sou homem próspero nós fomos colegas de escola eu sou farmacêutico e você nada continua na mesa recebendo espírito há mais de 40 anos larga isto Chico ainda tem oportunidade de você ser feliz olha aí você vestido quase em trapos olha para mim eu resido em Santos eu tenho um edifício de quatro apartamentos eu tenho uma farmácia eu moro na fonte da praia do Gonzaga e foi falando e o Chico foi diminuindo como desenho animado foi ficando pequenino e ele disse passe bem Chico e depois de descarregar todos esses conflitos foi embora Chico atendeu a multidão e quando chegou a casa à porta estava Emmanuel e Chico Xavier carregava o fardo do mundo cabisbaixo Emmanuel perguntou-lhe onde que se trata ah meu irmão o senhor deve ter visto lembra-se de fulano de tal lá de Pedro o pôr do jeito do jeito mineiro e Emmanuel disse lembra-me ele é doutor ele é farmacêutico e eu não sou nada ele disse que eu não sou nada e eu não sou nada Emmanuel disse não ele é farmacêutico ele havia receitas não é? esse senhor e você escreve receitas ditadas pelo doutor Bezerra de Menezes qual é a diferença? você ainda está numa posição melhor você manda-lhe receitas e ele as havia ah é mas mas ele ele é casado ele me disse que é casado mas o senhor também eu casado? sim senhor o senhor é casado com o espiritismo e tem vários parceiros tem-me a mim a André Luiz a Maria Dolores a Beimei você tem um número imenso de companhias portanto não me queixe de solidão é só que ele tem três filhos três e o senhor já deve ter trezentos como trezentos os nossos livros da nossa união psíquica e sexual nasceram nossos filhos que são os nossos livros e o Chico diz assim ai Divaldo eu queria tanto ser infeliz e o homem não deixava então ele diz assim é mas ele tem ele tem um edifício em Santos com quatro apartamentos e o senhor? o senhor tem aqui uma casa com uma sala de entrada uma cozinha um quarto um banheiro para que um corpo que é tanto espaço qual é a diferença? ah mas ele mora na praia do Gonzaga de fronte do mar e o senhor mora da fronte da lagoa e vê os sapos coaxarem ah mas mas ele tem netos e o senhor também neto? é os nossos livros traduzidos são os nossos netos e vamos trabalhar porque não há tempo a perder então Chico foi trabalhar e me disse assim não consegui ser infeliz certo dia numa dessas noites indormidas em que a irmã solidão parece acercar-se de nós e uma necessidade transcendente de ternura nos envolva e o anelo de encontrar alguém que nos estenda a mão de mim se acercava enquanto eu orava Joana de Anjos me apareceu e disse que tens? e eu sempre pergunto não é possível que o guia espiritual não saiba o que eu tenho e eu disse minha irmã estou passando por uma crise de que Edivaldo? ah nem disse mas ela leu do meu pensamento e lembramos-nos do que emana de seu Chico pois é Edivaldo você é bem feliz quanto o Chico foi e todos aqueles que se dedicam ao bem porque Chico referiu-se que o cavalheiro tinha netos mas você tem bisnetos você tem tetra netos eu disse sim eu tenho dos meus filhos adotivos ela disse não do nosso relacionamento sexual transcendente porque os nossos livros viajam dialogam com corações e é todos aqueles que se nos afeiçoam e é que se vinculam a Jesus a razão máxima da nossa vida esses são os seus os nossos bisnetos os nossos tetra netos são eles então eu fechei os olhos e vi a humanidade do futuro quando corrigirmos as nossas tendências sexuais quando deixarmos de ser um animal sexual usarmos o sexo com sabedoria os médios manterem a dignidade sexual para sintonizarem com as fontes generosas da vida o cidadão comum a pessoa amar exercer sim a sua função sexual com as dulces das vibrações do amor há neste momento a pessoa poderá dizer meu Deus quanto eu sou feliz já não sinto tormento sinto gratidão desejo dizer que eu amo a vida que é para mim é consentida muito obrigado pelo corpo que me deste pela roupa que me veste pelo organismo em que transito muito obrigado senhor pela oportunidade imensa de amar de poder reproduzir-me perpetuar a espécie em nome do teu nome em nome do pai do teu nome